Atenção prefeito e vereadores de Rolândia, o canal Farina saiu às ruas hoje e perguntou para o povo qual a data correta para comemorarmos o aniversário de Rolândia, 29 de junho ou 28 de janeiro? A seguir, as respostas. 29 de junho. 29 de junho. 29 de junho. É 29 de junho. 29 de junho. Obrigado, Rubão. 29 de junho. 29 de junho. Obrigado. 29 de junho. 29 de junho. 29 de junho. Obrigado, Ricardo. 29 de junho. Obrigado, Marci. Nada. 29 de junho Obrigado 29 de junho, óbvio 29 de junho Muito obrigado 29 de junho 29 de junho Obrigado, Vitor 29 de junho 29 de junho Obrigado 29 de junho, a data do início da cidade Muito obrigado 29 de junho 29 de junho 29 de junho Obrigado 29 de junho 29 de junho Está vendo o prefeito? Está vendo, vereadores? A voz do povo é a voz de Deus Não achei ninguém que defendesse O 28 de janeiro E aí a prefeitura gastando horrores Para comemorar uma data errada E esse ano, prefeito e vereadores Rolândia completa em 29 de junho 90 anos de fundação Espero que vocês, autoridades Revejam esse erro Que isso aí depõe muito Contra a cultura Não só vossa Como a cultura de todo o município Mas eu não quero pagar Como omisso, não Eu estou fazendo a minha parte Estou tentando resgatar de novo a história No passado eu lutei Para descobrir a data real da fundação Descobrimos No passado Na década de 80 E agora Nos anos 2024 Temos que sair novamente Em luta Em favor da história de Rolândia Espero que os professores Historiadores Clubes de serviço Me deem apoio Porque afinal de contas Rolândia não é só minha Rolândia é vossa também Ou não